Olá, estamos iniciando o módulo 7 sobre locução. E neste módulo nós temos uma surpresa, um pouquinho diferente dos outros módulos. Agora nós vamos ter a presença de dois convidados. Um grande especialista na formação de locutores e uma fonoaudióloga. Afinal de contas, nós vamos tratar neste módulo da locução. O rádio é um meio de comunicação que usa primordialmente a fala, a linguagem oral. E na comunicação radiofônica quem fala é o locutor. Já se foi o tempo em que o bom locutor precisava ter aquele tom de voz grave, né? Certamente que uma boa voz é importante, mas mais importante ainda é saber utilizá-la. Afinal, de pouco adianta uma boa voz se o locutor não tiver uma boa dicção ou não souber impostar a voz. O bom locutor também deve adaptar o tipo de locução ao tipo de peça sonora que vai fazer. Pois existem diferentes tipos e estilos de locução. O locutor de uma emissora de rádio AM, por exemplo, fala muito mais do que um locutor de emissora FM. Com menos músicas na programação, a emissora AM tem mais tempo com as falas dos locutores. 5 anos de experiência nessa área, que tem sua produtora de som, é especializado na produção de peças sonoras publicitárias. O trabalho desse nosso convidado tem reconhecimento nacional e internacional com vários prêmios. Ele é responsável pela formação e aperfeiçoamento de muitos locutores e locutoras de peças sonoras que são veiculadas pelo rádio, pela TV e pela internet. Muitos desses locutores têm presença marcante no rádio e na televisão de nosso país. Eu estou falando de Nicola Lauleta, fundador e diretor do Ecos Studio. Seja muito bem-vindo, meu amigo Nicola, de muito tempo. Obrigado por sua presença aqui em nosso curso. Nicola, a gente tem tratado nas últimas aulas, a gente já falou da linguagem radiofônica, a gente falou dos gêneros e dos formatos do rádio, a gente falou de redação para o rádio e tudo mais. Agora chegou o momento de a gente falar um pouco sobre a locução. A gente tem um texto, como é que esse texto vai ser expressado, como é que ele vai ser falado, como ele vai ser lido. Então chegou o momento da locução. Para isso você está aqui. Então tem vários tipos, gêneros de programas radiofônicos. Como que a locução se diferencia de um para o outro? Tem uma diferença? Como que é essa história dessa diferença? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E indo para o nosso tema, a locução depende muito do objetivo que você quer atingir. O que você quer, que público você quer atingir, com quem, o que você quer falar para esse público. Então você tem a locução jornalística, radiofônica, que você fala para um público, você não fala só para uma pessoa. Então você tem que ser mais eloquente. Agora, a locução publicitária é diferente, porque ela tem que se concentrar no indivíduo. Então, por mais que é um público enorme, tão grande quanto o público que está ouvindo o rádio ou a TV, ela tem que se dirigir para uma pessoa só. Então, essa é uma diferença muito grande na maneira de fazer a locução. Entendi. E você podia, assim, detalhar um pouquinho mais essas diferenças dos vários tipos de texto? Por exemplo, a locução jornalística, você tem que ter um tom médio, você tem que abrir a sua voz. Você não pode falar como se nós estivéssemos aqui conversando. Você tem que fazer uma mensagem, tem que ser irradiada de uma maneira que atinja um público que está ouvindo aquela mensagem. Já, por outro lado, a locução publicitária, ela é mais eficiente se você fala diretamente com o consumidor. Então, as ideias são passadas para uma pessoa só. Apesar de ser um público grande, então você tem que falar com um tom muito mais coloquial, muito mais pessoal, muito mais baixo. Então, tem até um exemplo que eu dou, às vezes, que as pessoas falam... Como é que você fala no ouvido do seu parceiro ou da sua parceira? Você fala, eu te amo? Ou você fala, eu te amo? Você fala de uma maneira diferente. Não que na locução publicitária, por exemplo, você tenha que falar nesse tom, mas você tem que falar pessoalmente, como se você estivesse conversando do lado e não falando por um público. Com mais intimidade, né? É, uma coisa mais pessoal e não aberta. Então, os tons são diferentes. Entendi. Existe, assim, alguma variação na locução publicitária? Existe, fora, vamos dizer, essa locução mais pessoal, existe a locução de varejo, que é uma exceção a isso, que a locução de varejo tem um tom até mais alto do que a própria locução de rádio, a própria... Se você ouve uma peça de teatro, as pessoas, os atores, falam alto, porque mesmo assuntos pessoais, eles têm que falar para o público ouvir. E a locução de varejo é até acima disso. É uma voz que a gente chama de manchetada, que é uma coisa aberta, um tom muito alto. Eu não gosto muito da locução de varejo. Então, é justamente porque não tem controle. É uma coisa que você, hoje em dia, você vê na TV, cada vez mais as locuções de varejo estão sendo mais do que gritadas, elas estão esgoelando, é uma coisa horrorosa, né? Fica gritando no ouvido da gente. É, eu acho que não comunica nada, né? Na verdade, o objetivo é você vender. Agora, parece uma feira. O cara que está na banca lá da frente grita mais do que o cara daqui para ir até lá. Isso que a locução de varejo está fazendo hoje em dia, né? Eu não gosto por causa disso. Eu prefiro essa locução pessoal, que você tenta convencer e falar para a pessoa aquilo que você está querendo comunicar de uma maneira mais convincente. Resolver na argumentação e não no grito, né? Não no berro, exatamente. E você poderia demonstrar, assim, para a gente um pouquinho dessas diferenças? Pode ser? É, eu tenho três textos curtinhos que mais ou menos dão para exemplificar essas três formas, vamos dizer assim. Vamos fazer? Vamos fazer, vamos fazer. Bom, eu vou fazer uma demonstração de como seriam as colocações de voz nos três diferentes textos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu não sou locutor, mas eu sei dizer como é que tem que ser feito, então é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. Vamos falar primeiro de um texto radiofônico jornalístico, ou seja, uma notícia. O locutor de rádio diria mais ou menos assim. Os parques Trianon, luz e aclimação serão os próximos a ficarem abertos até a meia-noite. Segundo o secretário do Verde e do Meio Ambiente, o bom resultado da experiência no Ibirapuera motivou a prefeitura a estender o novo horário a outros espaços. A medida, no entanto, encarece o serviço de manutenção dos parques, já que a guarda civil municipal que trabalha nos locais ganhará mais um turno. Ou seja, falei abertamente, sem pensar no que a pessoa do lado está esperando. Eu estou falando a notícia para muita gente, para quem estiver assistindo a TV ou ouvindo rádio. Agora eu vou mostrar como é que seria um texto publicitário, com essa maneira mais coloquial de conversar e procurando algumas nuances que na locução de rádio que eu fiz anteriormente não tinha. Era uma coisa muito plana, muito reta e na locução publicitária, pelo contrário, se eu fizer assim eu não atinjo o meu consumidor, o objetivo do que eu estou fazendo. Então, é sobre investimentos, mas é uma historinha. A Roberta investiu nos estudos, queria porque queria ser pediatra. Também, ela adora criança e o investimento rendeu. Roberta passou no vestibular. Na faculdade, ela investiu noites e noites nos livros e mais uma vez o investimento deu retorno. Roberta virou doutora Roberta. Agora, ela resolveu investir na família e tem um filho. Afinal, ela adora criança. Investimentos do Bradesco, o investimento da sua vida. Então, vocês podem notar, essa história eu estou contando para alguém, para uma pessoa só. Não é para... Lógico que é um público todo que assiste, que ouve, mas isso é uma história contada para uma pessoa só, num tom bem pessoal. E, por último, eu vou ler um texto de varejo, de publicitário de varejo, que é com aquela voz mais projetada. Talvez a minha voz, como eu não sou um profissional da voz, não sou um locutor, eu às vezes possa não atingir exatamente o tom que eu estou falando para vocês. Mas eu vou tentar, porque esse, inclusive, é um texto mais gritado. Então, vamos lá no texto de varejo. Liquida Fácil Pernambucanas. As melhores ofertas e muitas novidades para a sua casa com até 50% de desconto. Confira! Toalha de mesa retangular por R$ 17,99. Jogo de cama de casal Artex por R$ 89,99. E com a parcela Fácil, você ganha muito mais. Liquida Fácil Pernambucanas. Venha correndo aproveitar. Da nossa casa para a sua casa. Quem está acostumado a ver errado, que é todo mundo ouvir TV, sabe que tudo isso que eu fiz aqui é muito mais exagerado do que essa maneira. Mas também eu não consigo gritar. Tá certo? E não precisa gritar mesmo, né? Às vezes resolve mais conversando com esse tom mais intimista e vende mais o produto. Ah, sim. Eu acho que é muito mais objetivo, é muito mais convincente, é muito mais agradável do que você ficar ouvindo gritaria. Eu detesto gritaria. Às vezes funciona, mas na maior parte das vezes acho que não, né, Nicola? Tá certo. Obrigado. Tivemos a honra e o privilégio de contar com a participação de Nicola Lauleta, um profissional envolvido na criação de muitas peças sonoras premiadas e que teve a participação na formação da carreira de muitos locutores de sucesso. Mais uma vez, Nicola, muito obrigado por sua presença em nosso curso. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Muito obrigado. Aprendemos com Nicola Lauleta como a locução pode ser expressiva e que varia de acordo com o objetivo da peça sonora. Aprendemos também que existem diferentes tipos e estilos de locução e como é importante que o locutor saiba adequar a sua fala para cada tipo de locução. Música Música